Para quem não mora em São Paulo, não conhece o prefeito Gilberto Kassab e milhões de invencionices desse sujeito. A última pérola do Kassab é uma portaria que obriga os subprefeitos, os 31 subprefeitos de São Paulo, a percorrerem 5 quilômetros por dia, a pé ou de carro, a procura de problemas. Como se eles não soubessem onde estão os problemas, como se já não existisse o site para atendimento ao cidadão, onde todo mundo, qualquer pessoa pode colocar o seu problema. Então a verdade é uma só, o prefeito Gilberto Kassab, ele governa São Paulo, a maior cidade do país, como se fosse prefeito do menor município brasileiro, Borá, em São Paulo, 805 habitantes. Nós estamos em pleno século XXI e o prefeito de São Paulo acha que subprefeito tem que ficar percorrendo a cidade. A princípio pode até resultar em algo, mas por que não se usa a tecnologia? Por que não se faz uma estatística das reclamações e acaba-se com elas? Se eu for depender do subprefeito percorrer aqui e tiver a sorte de chegar na rua onde eu moro e ver os problemas, e ainda ter a sorte de encontrá-lo e poder falar quais os problemas, estou ferrado. Nunca vi o subprefeito andar por aqui. Agora, reclamação está lá no site, basta começar a trabalhar, coisa que a prefeitura não faz. Só um exemplo é o vídeo, que eu deixei esse aqui como vídeo-resposta a esse vídeo que eu estou me referindo, sobre um terreno que até hoje não foi solucionado, sem muro, com mato entrando pela calçada. Então, agora eu vou esperar o subprefeito passar por aqui para resolver isso. Sendo que eu já coloquei inúmeras reclamações, já mandei e-mail para o gabinete do Kassab, para o gabinete do subprefeito. O que mais que eu vou ter que fazer? Talvez eu vou ter que entrar no juizado da Fazenda Pública e abrir um processo para obrigar a prefeitura a fazer algo. E semelhante atrai semelhante, né? Kassab pretende sair do DEM e ir para o PMDB, que é aliado do PT, e a Dilma já está tratando ele como aliado. Então vai logo para o PMDB e vai se misturar com essa corja do PT, que vocês se merecem.